A ação percorreu os bairros Monte Pascoal, Monte Pascoal 2, Industrial, Área Verde, América e o acesso à comunidade de São Miguel. O encerramento das visitas foi realizado ao meio-dia desta quinta-feira. Uma parte grande da nossa cidade e da paróquia Jesus Bom Pastor, onde residem mais de duas mil famílias. Então, o objetivo foi visitar casa por casa a indústria, o comércio, a sapataria, a malharia, levar esta visita e esta benção de Deus. Que o povo fica feliz, é ansioso, gosta e quer. E encerra-se nesta quinta-feira de meio-dia aqui, com almoço de confraternização, para celebrar este desejo grande que um familiar, que uma empresa tem, de receber em sua casa uma visita em nome de Deus. A benção da família segue em outras áreas do município que pertencem à paróquia Jesus Bom Pastor. Vão continuar agora, durante o ano, para o bairro 1º de Maio, Santo Antônio e Paz Cooperativas, no outro lado da cidade, da nossa paróquia, para que todos tenham essa alegria de terem a visita do missionário, do vigário, do pastor, né? Porque onde o pastor conhece as ovelhas e elas conhecem o pastor, tudo vai melhor. E quantas pessoas estiveram envolvidas nessa ação, padre? 16 missionários. Quem são eles? 15 são seminaristas, diocesanos de Caxias do Sul, que estudam faculdade de filosofia, estão quase terminando, se decidindo para partir para a faculdade de teologia, para serem logo mais sacerdotes. Mas o padre responsável deles, que é o padre Adelar Baruffi, que cuida, que acompanha eles, neste momento, nesta fase da vida deles, que é a faculdade. Junto comigo, portanto, 16, 17 em todos, caminhando rua por rua, acompanhados com uma liderança de cada bairro, que se chamam zeladores de capelinha ou zeladores, que eles já, por tradição, acompanham as famílias durante o ano, com a visita da capelinha, levando os informativos de Natal, de Páscoa, né? Então, cada missionário, com uma liderança da comunidade, visitando as suas famílias. E essa ação deve iniciar quando, nos outros bairros? Nos outros bairros, não temos a data definida. Vai ser programado para o segundo semestre, possivelmente, porque é um trabalho um pouco difícil, um pouco, bastante difícil, que exige boa vontade, disposição, planejamento, amor e carinho à causa. O trabalho de visitar, ele é árduo, mas é um trabalho que mais traz retorno, porque é o contato direto com as pessoas, com a família, onde o povo está. E é bom ressaltar aqui, que nessas visitas, não ficou fora ninguém. Visitamos a área verde, onde são ocupadas, gente que vem de fora, que não sabe onde repousar. Encontramos pessoas, assim, dos mais níveis de humildade, até quem pode mais. Mas todos com uma sede de crescer e ter o seu lugar para viver e ser feliz.